Fala, meu amigo! Aqui é o Guilherme Brito. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do DBLCM. De todas as semanas, você está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando o assunto é banco de dados órgão, quando o assunto é área de tecnologia. E hoje eu quero trazer uma dúvida muito comum que eu recebi essa semana, tá? Sobre a questão do PLSQL. O que é o PLSQL? Se o DBA precisa estudar PLSQL e etc. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, que é um tema muito importante aqui para quem trabalha com banco de dados. Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara, se inscreva no nosso canal, habilite suas notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBLCM. O nosso objetivo é poder te destravar para o seu próximo nível. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês. Quando a gente fala de PLSQL, primeiro a gente entender o conceito, o que é. O que é de fato esse PLSQL? É uma linguagem de consulta estruturada, utilizada no banco de dados, tá? Então, por exemplo, se você está falando de bancos de dados como Oracle, como DB2, como SQL Server, tá? Então, praticamente todos os SGBDs aí, eles possuem uma linguagem de programação própria, que estende aqueles comandos de instruções não contempladas em SQL. Então, como, por exemplo, o Oracle Database tem o PLSQL, no SQL Server você vai ter o Transaction SQL, no DB2 você vai ter o SQL PL, entre outros, tá? Então, você tem que entender que, de fato, quando a gente fala de PLSQL em si, a gente está falando de uma linguagem de programação aí para o banco de dados, tá? Ela, na verdade, é uma extensão da linguagem SQL. Então, na linguagem SQL, né, você consegue fazer a extração ali das consultas, etc. E o PLSQL é uma extensão, de fato, que você tem um poder de manipulação de dados aí com processamento de linguagem procedural para criar essas consultas de forma um pouco mais poderosa, tá? Então, ele traz ali aprimoramento de segurança, de portabilidade, robustez do banco de dados, tá? Então, o PLSQL, ele instrui o compilador a o que fazer por meio do SQL e como fazer, tá? Então, você tem uma lógica procedimental que você utiliza o PLSQL, que, trazendo na tradução, é o Procedural Language Structured Query Language, tá? Então, esse é o significado de PLSQL. E o que a gente precisa entender, né? Para que serve e quando utilizar, tá? Você pode utilizar o PLSQL para escrever programas que ficam armazenados no banco de dados e que podem ser executados por alguma aplicação ou usuário que acesse o banco de dados. Então, de fato, você consegue escrever programas aí com essa linguagem de programação. E aí, essa linguagem em si, ela não se limita a poder apenas processar instruções SQL como insert, delete, select, update no banco, né? Ela executa tarefas que existem uma série de estruturas de decisão, como loops e coisas parecidas. Então, é interessante que você entenda que, de fato, é uma extensão da camada de SQL, tá? E aí, tem a questão ali das possibilidades, né? Que a gente gera com uma ferramenta poderosa como essa. Então, como qualquer outra linguagem, é provável que existe um código bom ou um código ruim, tá? Então, pode existir equívocos aí e é recomendado entender muito bem como estruturar o código PLSQL de uma forma eficiente para que você não utilize ele, muitas vezes, para que você tenha problemas de performance no seu banco de dados. O que eu queria trazer aqui para vocês, né? Inclusive, que uma das principais diferenças aí entre SQL e PLSQL, né? Primeiro, a linguagem SQL, ela simplesmente executa uma consulta de operações DML e DDL, tá? Já o PLSQL, ele é usado para usar blocos de códigos para um programa, uma procedure, uma função e por aí vai, tá? Então, assim, enquanto o SQL você executa apenas uma instrução, no PLSQL você executa um bloco inteiro. Então, de fato, a linguagem SQL você pode utilizar muitas vezes para fazer a manipulação de dados, né? Principalmente. No PLSQL você pode criar um aplicativo, um site e por aí vai, tá? Então, é de fato algo muito mais poderoso, tá? Que tem várias vantagens, né? Cara, se você souber utilizar da forma correta, você vai ter um desempenho bem elevado, você vai ter alta produtividade, você vai ter aí uma integração total com SQL, segurança. Então, você tem escalabilidade e fácil de gerenciamento, tá? Mas a gente precisa entender realmente como utilizar da melhor forma possível. E outras coisas também que a gente pode acrescentar aqui, né? Que dentro dessa estrutura do PLSQL, né? O que a gente precisa entender? Que existem alguns tipos de unidades de PLSQL. Você pode criar um bloco anônimo, por exemplo, para poder executar ali utilizando os recursos de PLSQL. Você pode utilizar uma Function, uma Library, uma Procedure, uma Package Body, uma Package Specification, uma Triggering, uma Type ou uma Type Body. Então, existem vários tipos de unidades de PLSQL que você pode criar. Então, muitas pessoas perguntam, né? Principalmente pessoas que estão trabalhando diretamente, por exemplo, como DBA. E uma dúvida muito comum que surge aqui no nosso canal é, cara, como DBA, eu preciso saber PLSQL? PLSQL, de fato, você vai estar desenvolvendo dentro do banco de dados. Você vai estar programando dentro do banco de dados. E eu te falo que, na prova, por exemplo, de OCP, do Oracle Certified Professional, não é cobrado PLSQL. Então, você não vai ter assuntos, assim, totalmente aprofundados, relacionados a Procedures, Triggers, Triggers, né? Functions, Packages e por aí vai. Então, é um assunto, de fato, que, na prova do OCP, tá? A Oracle cobra a parte de SQL, a parte de entender os conceitos do Oracle, os fundamentos e tudo mais. Então, essa parte de PLSQL, ela é muito mais voltada para desenvolvedores, tá? Mas o que eu sempre gosto de dizer, tá? Se você é um cara que atua com performance, tá? Muitas vezes você está próximo dos desenvolvedores, isso é um grande diferencial. Então, cada vez mais, se você consegue ter habilidades a mais do que aquilo que é cobrado para você, de você entender o conceito do Overdelive, de sempre entregar mais daquilo que estão pedindo, cara, pode ser um diferencial bem interessante para você, principalmente se você é um cara que quer se especializar em performance. É, de fato, algo que eu recomendaria que você seguisse essa linha. Se você é um cara desenvolvedor, é importante que você faça, entenda muito bem a SQL, entenda muito bem a questão da arquitetura do Oracle, entenda muito bem como que funcionam os elementos ali do Oracle, para você depois ir para a camada da SQL. Então, teve uma dúvida aqui recentemente que um rapaz me fez ontem, se eu não me engano, que ele falou, cara, mas eu queria, eu quero estudar PLSQL. Dá para estudar, ir direto para PLSQL? Muito importante que você entenda a arquitetura do Oracle para que você consiga explorar melhor a questão do PLSQL. E, principalmente, entenda muito bem SQL. Se você pular essas etapas, que inclusive caem na primeira prova do ACP, vai ser muito complicado você criar códigos PLSQL eficientes, você saber utilizar o PLSQL direito. Porque existe uma base que ela é muito importante que você tenha antes. Se você pular essa etapa, muito capaz que você possa ter alguns problemas pela falta de conhecimento sobre o Oracle Database. Então, por isso que, por exemplo, desenvolvedores, muitas vezes, que colocam seus programas ali e desenvolvem dentro do banco de dados, dos seus códigos, eles fazem o workshop de administração, eles fazem o workshop de SQL antes. Porque, muitas vezes, é um pré-requisito muito importante para que você tenha um conhecimento sólido, para que você não pule uma etapa e, depois, realmente, esteja tentando fazer uma coisa lá na frente sem entender os conceitos que estão envolvidos ali. A gente sempre fala isso aqui na DBO-ACM porque isso é uma coisa muito comum. As pessoas querem estudar RAC, DataGuard e Exadata e não conseguem nem gerenciar uma instância direito. E a gente sabe que o mercado, muitas vezes, ele pede muita coisa. Então, nessa camada de PLSQL, principalmente, era um antigo conteúdo ali da prova de SQL e da prova de OCA. Importantíssimo para qualquer desenvolvedor que quer desenvolver PLSQL. Cara, eu sou um DBA e tenho PLSQL. Vai ser um grande diferencial para você. Muitas vezes, você pode até criar algumas procedures, algumas triggers dentro do banco de dados para te ajudar ali no gerenciamento do banco de dados. Então, o cara que tem alguma noção de PLSQL ou que saiba desenvolver alguns códigos PLSQL, ele pode utilizar exatamente isso também como DBA e vai ser um diferencial, mesmo não sendo cobrado dentro da prova do ACP. Pode ser um diferencial, algo importante para você. E, pessoal, quem está na área de tecnologia hoje e que tem uma noção de programação em si, é um diferencial. É um diferencial. O cara que tem uma lógica, o cara que sabe conversar com desenvolvedores, o cara que sabe realmente, não simplesmente aquilo que estão pedindo, aquele cara realmente que tem uma visão um pouco mais ampla, aquele cara que realmente consegue ajudar, inclusive, outras equipes, outros times, olhar a solução em si com uma visão um pouco mais de cima, e isso, com certeza, vai ser um grande diferencial para ele. Então, se você está buscando o ACP diretamente, não vai cair essa parte de PLSQL. Se você quer estudar a questão do PLSQL, o importante é que você faça os treinamentos de administração, treinamentos de SQL, antes de partir para o PLSQL. Isso vai ser uma base muito importante. O DBA, ele deve ser cobrado diretamente sobre o PLSQL? Na minha visão, não. Algumas empresas podem até cobrar. Eu entendo isso como diferencial. Eu sigo bastante aquilo que a Oracle coloca dentro dos manuais. Eu sigo bastante aquilo que a Oracle coloca dentro das provas de certificação. E a gente sabe que, muitas vezes, muitas vagas do mercado pedem coisas demais e, muitas vezes, não possibilita um ambiente saudável para o crescimento do profissional. Porque o cara tem que saber muita coisa e, simplesmente, a gente sabe que é muito difícil o cara ser bom em tudo. De fato, a gente tem muitas tecnologias a serem estudadas. Antes, é importante que a gente consiga ter um foco para conseguir evoluir para o próximo nível. Então, essas são algumas percepções aqui que eu queria trazer para vocês sobre a questão do PLSQL. Eu vejo que é uma dúvida muito comum. Eu vejo que algumas pessoas querem pular essas etapas. E, cara, o fato de você, muitas vezes, pular essa etapa pode trazer muitas dúvidas e muitos questionamentos para a sua carreira. E, muitas vezes, você está ali num cargo onde você está sendo cobrado de uma coisa que você não tem um conhecimento, tá? Então, você está ali na linha de desenvolvimento, principalmente, utilizando o banco de dados. Isso pode ser um grande diferencial para você. Você está na linha DBA, pode ser um plus, algo bem interessante, mas, de fato, não cai na prova do ACP-19, a questão de PLSQL. Beleza? Então, isso que eu queria trazer para vocês. Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal do DBA OCM, e o nosso objetivo é, cada vez mais, te ajudar a destravar para o seu próximo nível profissional. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, o Adcast Addict, Spotify. Então, assine a DBA OCM por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então, deixe seu comentário aqui abaixo, que eu quero saber qual foi a sua maior dúvida sobre esse vídeo. Quem sabe a gente pode gerar novos vídeos aqui para poder responder a sua dúvida. Beleza? Então, é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.